Também queremos voltar a vê-lo! Eu gostava tanto de o ver! Por favor! Vocês sabem porque é que não podem vir. Quando ele fez de mim a nova guardiã, a memória dele foi magicamente apagada. Agora o Mestre Poo é como qualquer outra pessoa. Não pode saber dos Miraculous, da minha identidade secreta ou de vocês, Kwamis. Pronto, Tiki, vamos! Não enxou, enxou! Por que é que a Tiki pode ir e nós não? Desculpem, eu não posso deixar a Marinette. Ela pode precisar de transformar-se. Nós escolhemos-nos também. Ele nos via. Assim não fazia mal, pois não? Só queremos saber se ele está bem. Ele tomou conta de nós durante mais de 100 anos. Eu sei, mas agora tem de deixar que ele viva a sua nova vida com a companheira. E sou eu a tomar conta de vocês. Marinette, tu sabes que o Mestre Poo confiava em mim para o ajudar a proteger a Caixa dos Miraculous. Eu era mais do que um ami, eu era um amigo. Eu tenho tantas ajudadas dela. Eu compreendo, mas... Está bem, tu podes vir, Waze. Não é justo! Então eu e eu! Eu também tenho saudades! Eu não posso levar todos ao mesmo tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque... A Caixa dos Miraculous tem de ser guardada, protegida. É por isso. Então estás a dizer que se um de nós ficar aqui a montar guarda, os outros podem ir. Hã? O quê? Não, nada disso! Como é que escolhemos quem fica? A sorte decidirá. Sim, fazemos um guami-guau! Qua-quê? Guami-guami-guau, o escolhido pela sorte és tu. Pronto, a Marinette fica. Que bom! Que bom! Oh, não, nem pensem. Isso é batota. Além disso, eu sou a guardiã. Eu é que decido. Ponto final. Não temos alternativa. Operação Olhinhos de Talimero. Por favor! Oh, está bem. Não há nenhum voluntário. Ela tem razão. E se aparece um vilão akumatizado ou um sentimonstro? Tenho mau pressentimento. Vão vocês. Fico eu. Angald, senhor. Obrigada, Bark. Vá, entrem todos. Mas já vos aviso que nenhum de vocês se atreve a espreitar. Galadinhos. Sim. Pouco barulho. Pua breca. Ainda não estamos a salvo, meu senhor. Pronto. Querido mestre Fusco, este novo vindo. Oh, este telemóvel sempre a tocar sozinho. Se não para imediatamente, juro que eu atiro para o lixo. É tão triste. Eu bem disse que devíamos tirar daqui as fotos. Parem, eu não estou triste e as fotos não me incomodam nada. São fotos de moda e de amigos e eu adoro moda e adoro os meus amigos. Está tudo bem. Não há problema. A Marinette tem um problema, um desgosto de amor. Ao princípio era doida pelo Adrián, mas nunca foi capaz de dizer-lhe o que sentia, porque, enfim, é a Marinette. E ele é o Adrián. Depois apareceu o Luca. A Marinette consegue falar com ele, porque ele é... É o Luca. Começam a namorar. Ficam tão lindos juntos. Pois, mas acabaram tudo. Oh, Luca. Ah, não te fiz. Mas o verdadeiro problema aqui é que a Marinette não nos contou nada. Se o Luca não tivesse contado à Juleca, que contou à Rose, que contou à Milene, que contou à Alex, que finalmente me contou a mim, eu, a melhor amiga dela, ainda estaria às escuras. Ontem estava na casa de banho e ouvi chorar. Marinette, estás a chorar? Eu? A chorar? Que disparate! Eu estou super feliz! Vamos fazer uma festa, estou tão feliz! Por que é que ela tem tantos segredos para nós? Se ela não conta nem à Alia, então o problema é sério. O que é que fazemos? A Marinette precisa da intervenção das amigas. Vamos telefonar-lhe e saber como é que está. Todas por uma! Ela não atende. É a Marinette, deixo mensagem, Pip! Olá, Marinette, somos nós! Estamos a ligar-te para te dizer que estamos aqui se precisares de falar. Quando quiseres, onde quiseres. Telefona! Beijo! Adeus! Temos de fazer qualquer coisa! Precisamos da Tiggy! Deixem comigo! Por que é que não usas a caixinha luminosa para falar com as amigas? Sobre quê? Está tudo bem. Não achas que devias destransformar-te? Não, estou melhor assim. Se o Sombra traça atacar Paris, já estou pronta para entrar em ação. Sim, mas então e a Tiggy? Ela pode precisar de descansar ou comer qualquer coisa. Ou não! Tiggy, destransformar! Tu estás bem, Tiggy? Melhor do que tu, Marinette. Temos de conversar. Talvez indo a casa dela, o que é que dizem? Vamos dar-lhe uma pulseira de amizade eterna, para não se esquecer que as amigas podem dizer tudo umas às outras e estamos aqui para ajudá-la. Li numa revista que uma antiga tribo sul-americana fazia assim. Contavam o segredo ao Berloca em pensamento. Assim que a Marinette juntar o segredo dela ao Berloca, esta pulseira vai unir-nos para sempre. Prontas? A sério? Não era mais lógico levá-la a sair e ajudá-la a resolver o problema amoroso? Está bem. Enquanto eu for a Ladybug, não posso amar ninguém. Porquê que disse isso, Marinette? Tu sabes porquê. Tive de acabar com o Berloca por não poder contar-lhe a verdade. Seria o mesmo com o Adrien. Não posso partilhar o meu segredo com nenhum deles. Não posso ser sincera com os meus amigos ou com os meus pais acerca de nada. Estou condenada a mentir a toda a gente. Para sempre. O que é que eu faço, Tiki? Tenho de ter a saber, mas os Kwamis não se apaixonam. Estás a ver? Ninguém me pode ajudar. A minha vida como Marinette é muito complicada. É preferível ser sempre a Ladybug. Tiki, transforma-me! Marinette? Marinette? Venham ver, meninas. Uma coisa nova. Mas que linda! Ao gosto! Como é que está o Gato Noir? Recentemente tem salvado Paris sem ele. Estão aborrecidos um com o outro, é isso? Outra vez! Claro que não. Só que ele é... Um parceiro com outro qualquer. O mais importante é escolher os melhores super-heróis para cada missão. Com ou sem Gato Noir, o que interessa é que temos uma grande equipa. Sempre pronta para salvar Paris. Um parceiro como outro qualquer. Oh, não faças disso um bicho de sete cabeças. As pessoas dizem sempre que o Camembert é um queijo como os outros, quando sabem muito bem que é o melhor de todos. Especialmente quando não sabemos onde o guardamos e ele fica todo derretido e melurento e... Perfeito! É a tua oportunidade de mostrares quem é o melhor queijo. Calma-me a transformar! Isto é, Adriane, transformar! É inútil. Não, não é útil. A Ladybug precisa de ti. Anda, vamos! Está bem. Plague, transforma-me. Miraculous, Ladybug! Bom trabalho! Olá, Gato Noir. Olá! Olá a todos. Como é que está tudo? Vamos depressa antes que voltemos ao normal. Vão para os pontos de encontro. Ei, como é que estás, Milady? Ótima, tenho de ir recolher aqueles Miraculous. Eu podia ajudar-te e poupavas tempo. Obrigada, mas é a guardiã que compete fazê-lo. Eu sei quem são alguns deles. Eu estava presente quando lhes deste os Miraculous. Tu não sabes onde são os pontos de encontro e eu não tenho tempo. Brincar ao gato e ao rato é o meu forte, sabes? Se me queres poupar tempo, começa por não o desperdiçares. Hã? À falta podes vir buscar o meu Miraculous. Pois sim, como queiras. Até logo. Prometo que nunca mais te faço perder tempo. Destransformar. Lamento, Plague. Uou, espera aí! O que é que eu quis dizer com ir buscar o Miraculous dele? Hã? Eu não consigo continuar. Te assisto. De tudo. Até de ti. Não podes fazer isso. Ah! Não. Ele não ia... Não te mexas, eu já volto. Hã? Não me mexe nada ou posso mexer-me um bocadinho? Gato no ar! Gato no ar! Hã? Oh, não! Gato no ar! Ladybug, não íamos encontrar-nos atrás da fonte. Estou quase a voltar ao normal. Estou-te comer o meu Kwame e ou tratas tudo isso? Eu... Fiquem onde estão, eu vou ao caminho. Mas o que é que lhe deu? Eu não fiz nada. Não fizeste nada? Ah, isso é que fizeste. Tens andado a negligenciar um magnífico pedaço de Camembert que, em consequência, ficou derretido e belurento. O quê? O gato no ar nunca me deu nenhum Camembert? Claro que não. O gato no ar é o Camembert. Ultimamente tens negligenciado este Camembert. Isto é, o gato no ar. E vives aventuras com todos os outros queijos. Ele devia ficar contente, assim tem mais tempo livre. Ele não quer ter tempo livre, Ladybug. Está apaixonado por ti. E convocar-se apenas os outros heróis, quebrou-lhe o coração. Lamento que o gato no ar esteja magoado. Só faço o melhor que posso como um guardiã. Ah, eu sei. Ouve, dá-me cá o Miraculous. Eu vou devolver-lhe. Vou animá-lo, despachamos umas belas sanduíches de queijo de mimolete e tudo vale ao normal. É escusado. O problema é o gato no ar estar apaixonado por mim. E como quanto a isso não posso fazer nada, vou quebrar-lhe o coração uma vez e outra vez. Ele tem razão. Devíamos... Separar-nos. Oh, 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 mais devagar. O gato no ar é um super-herói muito competente e os vossos poderes complementam-se. Eu sei. Eu não posso passar sem um gato no ar. Uf. Portanto, terei de escolher outro que não esteja apaixonado por mim. O Sass está na minha casa de bonecas. Marinette! Esses brincos são meus! Não! Não! Ai, criança, socorro! Finalmente! O meu maior desejo vai realizar-se por fim! Com licença, foi a Marinette que me pediu. Sass! Calma, ele sabe. Sass, a Marinette enviou-me isto. Penso que ela quer que eu volte a este exato momento, mas ela não sabe que eu não posso. Tu não podes, mas eu posso. Posso voltar a qualquer marcador temporal existente no passado. Mas quando um Kwame usa o poder sem o seu portador, isso tem consequências desastrosas. A situação deve ser desesperada para a guardiã sugerir tal coisa. Caralho, isso não! Sass, depressa! Segunda a oportunidade. Contagem decrescente. É uma hora e só temos cinco minutos até voltares ao normal. Tem de estar tudo feito à uma e cinco. Eu dou-te um sinal. Desculpa, mas não pude mesmo aparecer. O que é que está a acontecer? A história ficou desordenada! Que vozes são estas que ouçam? Bertrand! Gil! Cré! Que sortilégio é este? O tempo está louco! Ou então estou eu? Tenho um mau pressentimento. Vipérien! Vipérien, estás a ouvir-me! Segue-me! Ladybug, responde... Vipérien, tenho de falar com o Sass. Destransformado. Lamento, Ladybug, não tive escolha. O que aconteceu? Não sei bem. Apenas vi uma foto de um Lucky Charm, um relógio onde era uma hora. Percebes alguma coisa? Quando os Goamis usam o seu poder sem o portador, as consequências são mágicas e desastrosas. E o poder do Sass é fazer o tempo recuar. E o tempo ficou em desordem. Fiquem aí! Liberdade! Próxima paragem, Câmara Municipal! Estou a ter um enorme déjà vu! Há que ter uma ideia de gênio, milady!